Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Peperaio Hardware. Eu sou o Lucas Seperaio e hoje eu trago para vocês o unboxing e testes do SSD Patriot Ignite 240GB. Provavelmente você não conhece ou nunca ouviu falar da marca Patriot de SSDs, mas quem aí é da velha guarda vai lembrar das memórias Patriot, que eram bem famosas e realmente eram memórias muito boas que fizeram sucesso há uns anos atrás aqui no Brasil. O Patriot deu uma sumida, está voltando agora para o Brasil com linha de periféricos, SSDs, memória, estou aqui com o kit DDR4 que eu vou fazer testes mais adiante para vocês, cartões de memória, pendrive, enfim. Então, hoje nós vamos focar no SSD. Estou aqui com a versão de 240GB, já falei isso para vocês. A linha Ignite é a linha topo deles do mercado de SSDs, eles têm outras linhas mais básicas, desde a básica até a mais entusiasta. Eles disponibilizam SSDs desde 240GB nessa linha Ignite, de 240GB até 960GB. Então, eles atendem aí nessa linha quase todos os segmentos, desde aquele usuário que está procurando o seu primeiro SSD e não abre mão de ter um bom espaço de armazenamento para você instalar o seu sistema operacional, os seus jogos, o usuário acaba optando pela versão de 240GB ou se o usuário tem um pouco mais de dinheiro e é entusiasta e quer o máximo de desempenho, quer bastante espaço, a Patriot disponibiliza na versão Ignite 480GB e 960GB, ok? Então, vamos dar uma olhada no Patriot Ignite agora, vamos abrir a caixa, vamos conhecer o produto e vamos fazer os testes de desempenho, ok? Bom, pessoal, vamos fazer aqui o unboxing do Patriot Ignite 240GB. Então, essa aqui é a caixa, é uma caixa bem simples mesmo, não tem muito o que mostrar aqui. Então, nós temos aqui 7mm low profile, Então, ele é um SSD bem fininho, você pode colocar aí no seu notebook de boa. SATA 3, 2.5 polegadas, o farm factor dele, né? Então, é um SSD convencional, a SATA 3, padrão 2.5, compatível com Windows e compatível com Mac, beleza? Aqui não tem informado a velocidade dele, mas a velocidade é de 560MB de leitura e 405 de escrita. Claro que são velocidades máximas e depende de algumas questões, mas depende do teste, enfim, ok? Então, aqui na parte de trás, nós temos algumas informações também, Facebook, Twitter, ok? Então, vamos abrir o produto. Eu já tinha aberto ele antes, tá? Então, esse aqui é um unboxing fake. Então, aqui nós temos um folheto, vamos ver o que tem aqui. Algumas informações, ó, nós temos aqui consumo de energia, dimensões, coisas desse tipo, né? E aqui, num blisterzinho, o Patriot Ignite 240GB, ok? Aqui está, ó. Esse, ele não vem riscado assim não, tá? Esse aqui é descuido meu, quando eu tava colocando no suporte. Ó, é bem fininho, 7mm, certo? A parte de trás tem as principais informações. Aqui nós temos o conector para SATA, o conector de alimentação. Recomendo que você não use aqueles adaptadores. Eu já vi dispositivos como SSDs e HDs queimando por usar aqueles adaptadores. Beleza, galera? Então, vamos agora aos testes de desempenho do Ignite 240. Esse aqui é o gráfico do S, SSD, benchmark, leitura e escrita sequencial. Aqui nós temos um resultado bem curioso. Observe que a diferença da performance do Ignite na gravação é bem maior que o HyperX Fury, que o Kingston V300 e que o Corsair Force GT independente da capacidade de armazenamento, ok? Isso acontece porque o SSD benchmark trabalha com dados incompressíveis, ao contrário do Crystal Disk Mark. Dependendo da configuração que você coloca, você trabalha com dados compressíveis. E certas controladoras dependem de dados compressíveis para atingir o seu máximo desempenho. Justamente por isso que eles validam o teste no Ato, porque o Ato trabalha com dados compressíveis. Eu acho que ficou claro essa grande diferença entre HDs e SSDs. Então, vocês viram que em testes sequenciais, que você pega ali um único arquivo e faz uma leitura sequencial, os HDs se saem bem, chegam ali a 200 MB por segundo, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Aí você pode olhar assim, pô, mas não é tanta diferença para um SSD. Mas se você olha leitura e escrita aleatória, vários arquivos espalhados ao longo do disco, o HD chega a 2 MB, 1 MB por segundo. Então ele fica bem mais lento que um SSD, por mais simples que seja. Então essa é a grande diferença de performance entre um HD e um SSD, ok? A desvantagem é o preço por giga. Então você pega ali, por exemplo, um HD de 1 TB, você paga 250, 300 reais. Um SSD de quase 1 TB, você vai pagar 2 mil reais. É uma diferença realmente muito, muito grande. Então, eu gostei do Ignite. É um SSD muito bacana, tem boa performance. Infelizmente, está indisponível nas lojas brasileiras. A Patreon tem uma loja aqui no Brasil que vende seus produtos. Esse modelo específico não está disponível lá. Mas eu posso recomendar para vocês a linha Blaze. A linha Blaze é uma linha também muito boa. E a versão de 240 GB que está disponível no site deles está custando 407 reais à vista. É um preço bem competitivo em relação aos SSDs de 240 GB, né? Que ficou ali entre 370 e 420, às vezes um pouquinho mais também, dependendo das suas características e suas performances, ok? E os pontos negativos, eu vou contar uma experiência que eu tive com um produto similar a esse, que é o Ignite 960 GB. Eu recebi primeiro, depois recebi esse daqui. O meu Ignite 960 GB simplesmente morreu. Faleceu. A Pitchrot disponibiliza na página do produto um software chamado Toolbox 1.12, naquela época, que eu estava testando, acho que era junho, mais ou menos. E eu fui lá para atualizar o firmware, porque eu estava anotando alguns problemas de performance em certos benchmarks. Falei, pô, vou atualizar o firmware para ver se corrige. Cliquei no botão de atualizar e, infelizmente, o SSD morreu. Pô, desconectou da máquina, nunca mais foi reconhecido na BIOS e nada, cara. E eu fiquei, pô, bastante triste, né? Pô, é um SSD de 1 TB, quase, cara. Sendo morto assim, apenas na tentativa de atualizar o software para corrigir um problema. Então, eu relatei esse problema inicialmente para a Pitchrot dos Estados Unidos, mandei um e-mail. Foi atendido muito bem. Então, você vê que eu tive um problema, mas esse problema começou a ser resolvido de uma forma muito rápida. Então, o suporte deles, eu não tenho do que falar, né? Quinze minutos depois, os caras me responderam, me passaram ali alguns passos que eu deveria fazer para verificar, testar em outras máquinas, coisas desse tipo. E já passaram para mim os contatos para eu fazer RMA com eles. Entrei em contato com a Pitchrot do Brasil também, com os representantes que estão aqui. E fui muito bem atendido, né? E o pessoal levou adiante esse problema do software para que seja corrigido. E aí, passou algum tempo e saíram novas versões desse software lá no site. Está na versão 1.15, tem a mesma aparência. E, infelizmente, não tem um botão para recuperar o firmware caso haja uma falha. Eu não sei se é possível colocar esse botão. Mas, enfim, eu não cheguei a testar essa nova versão 1.15 com esse aqui, porque eu meio que estou com um trauma. Vai que, vai que, né? Em time que está ganhando, a gente não mexe, né? Então, eu recomendo que vocês evitem fazer atualização de firmware, a não ser que você realmente precise muito. Então, a minha crítica fica a mesma nessa parte do software. Não há uma forma de corrigir esse firmware sem que você tenha que mandar alguma forma feita via software. Novamente, não sei se isso é possível. Não tem como cobrar sem saber se isso pode ser feito assim. No site deles, não tinha instruções acerca disso. Não tinha uma FEC explicando, olha, caso você tenha algum problema. Enfim, e esse problema do software já é antigo. Se você pesquisar no Google Toolbox, versão 1.12 ou 1.09, vários usuários nos fóruns da Patreon relataram problemas de firmware corrompido ao atualizar. Ok? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar alguns links na descrição. Confiram eles, são links muito importantes e complementam o assunto do vídeo. Um beijo e abraço para vocês. Se inscrevam no canal aqui ou aqui, dependendo se você estiver no celular ou desktop. Deixem aquele like, maroto, para ajudar o canal. A gente se vê em breve em mais um vídeo do canal Preperaio Hardware. Um grande abraço para vocês.